Olá, pessoal! Hoje eu tô aqui para iniciar uma coleção de seis vídeos falando sobre Física e o Enem, que já tá bem pertinho. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre como resolver problemas de Física que envolvem Matemática de uma forma definitiva, para você conseguir resolver todas as questões de Física que o Enem vai te cobrar. Com exceção, a gente vai ter um caso especial só para gráficos, então esperem por esse vídeo. Hoje eu vou te dar cinco passos para você conseguir resolver todas as questões de Física. Então, o primeiro passo é não ler a questão completa. Você vai diretamente para a pergunta. Segundo passo, você vai para o texto procurando as grandezas físicas. Elas vão estar falando de um número e de uma unidade, vindo bem juntinhas. Vale sim ter o cuidado na leitura, porque às vezes tem uma casquinha de banana e no meio do texto ele fala que a resposta vai ser o dobro ou que alguma grandeza é o dobro de algum valor. Então, você procurando só os números, você pode deixar essa casca de banana passar, ok? Sabendo quais são os valores e qual é a pergunta, você vai procurar na sua mente, no terceiro passo, qual conteúdo de Física encaixa, abraça aquelas informações. Sabendo qual conteúdo de Física, é de se esperar que algumas fórmulas, algumas equações venham à sua mente. E como você já fez vários exercícios, esses exercícios vão dar um caminho. Você vai relembrar, eita, se é desse tema, existem esses caminhos possíveis. Lembrando dessas equações, você vai para o quarto passo, que é realmente fazer o cálculo. Finalizado todo aquele cálculo, que pode ter vários passos, e isso a gente vai falar um pouco nos próximos vídeos, você vai para o quinto e último passo, que é avaliar a sua resposta. Por que isso é tão importante? E muitos estudantes deixam isso para trás. Quando você está fazendo uma questão de Física, essa questão de Física, ela depende, ela está englobada, ela abraça a natureza. A Física é uma tentativa de explicar a natureza. Então, você não pode ter um resultado que não tem nada a ver com a realidade, com a Física, com a natureza. Exemplo, você está fazendo uma questão, e nessa questão fala que uma determinada pessoa levanta uma determinada massa e pede para você encontrar ela. E aí você encontra essa massa. Deu uma resposta relativamente alta, 20 mil quilogramas. É impossível um ser humano levantar uma massa desse tipo, mas a sua resposta, você fez os cálculos. Porém, às vezes você esqueceu de puxar uma vírgula, uma casa decimal, e aí o resultado fica muito maior. Então, você precisa avaliar e conferir as respostas. Gostou desse vídeo? Então, espera que a gente tenha mais cinco encontros com muitos outros pontos e dicas para você tirar a nota máxima na prova de Física. Física.